Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora da Petrobras, que impôs uma derrota ao Lula. Não aceitou dois nomes que ele indicou para o conselho da empresa. Infelizmente, essa derrota não vai ser tão significativa assim, porque o Lula pode recorrer disso, pode colocar os caras do mesmo jeito, ou pode indicar outros que são igualmente ruins. Enfim, não deve mudar muita coisa. E a situação na Petrobras é crítica. Parece que vamos nos caminhar para a Petrolão 2.0. Vamos entender o assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Satoshi Nakamoto e John Galt, servidor público libertário, e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem como é que funciona a Petrobras. O Lula é o presidente, ele é quem comanda o acionista majoritário, que é a União. Então ele pode indicar membros para o conselho, inclusive o presidente da Petrobras, como já fez, e já foi aprovado pelo conselho, o Pratis. Enfim, agora ele tem outras vagas dentro do colegiado da Petrobras. E qual que é a importância dele botar outras pessoas ali? Porque lembra, grandes decisões da Petrobras são tomadas por esse colegiado. Então é importante ele ter maioria nesse colegiado. Mas para ele indicar pessoas ali dentro, ele é o presidente da república, ele pode indicar quem ele quiser, mas tem algumas limitações. A limitação da lei das estatais é clara. E foi justamente isso que aconteceu. Dois dos nomes que foram indicados pelo governo foram rejeitados pelo comitê interno. Então, foi o quê? Comitê de pessoas. Comitê de pessoas é feito por um subgrupo desse comitê da Petrobras. E eles que avaliam se a pessoa está de acordo com a lei das estatais ou não. E consideraram que não estão de acordo com a lei das estatais e optaram pela inelegibilidade. Se as pessoas não poderiam entrar no conselho da Petrobras. E é engraçado como é que eles falam aqui que, ah não, o Lula pode recorrer, porque o Bolsonaro recorreu e conseguiu, ganhou. E conseguiu botar as pessoas que ele queria lá. O que eles esquecem de falar aqui é que o Bolsonaro tinha razão na época. Agora o Lula não tem razão. Então, o Lula aqui, o tal do Mendes, ele é dirigente do PSB. Não, desculpa. O Sérgio Machado Rezende é dirigente do PSB. E o outro, o Pietro Mendes, é secretário de Petróleo no Ministério da Energia. Também é impossibilitado pela lei das estatais de assumir o cargo no conselho. Então, ou seja, no caso do Lula, ele está errado mesmo. No caso do Bolsonaro, foram os conselheiros anteriores fazendo birra. Bolsonaro botou lá, fez o recurso e conseguiu colocar eles lá. No caso do Lula, não. Está certo. Realmente, esses caras estão errados. Não poderiam ser colocados pela lei das estatais. Aliás, nem o Paul Prats poderia entrar por conta da lei das estatais. Mas o pessoal meio que relevou esse ponto aí. Enfim, no final das contas, esses caras não entraram. Mas aí, a verdade é, o Lula já tinha indicado 11 nomes para 8 vagas. Já contando que alguns não seriam aceitos. Ou seja, no final das contas, ele acabou preenchendo todas as vagas. Não vão ser esses dois, mas vão entrar outros nomes aí da lista indicada por ele. Não vai fazer muita diferença. Infelizmente, como eles estão dizendo aqui, já em maio entram em eleição os últimos postos no conselho. E daí, o Lula vai ter um conselho da Petrobras totalmente alinhado a ele. E aí, meu amigo, se prepara. Se prepara, porque agora, antes de chegar nesse ponto, eles já conseguiram suspender a venda de 38 ativos da Petrobras. A Petrobras, vocês sabem, sofreu muito na gestão Dilma, na gestão Lula, com toda a roubalheira que aconteceu. Acabou fazendo um processo de desinvestimento. Ou seja, de venda de refinarias, de subsidiárias, enfim. Tudo que a Petrobras pode vender, é melhor ela vender. É bom ela ser uma empresa que foca em alguma coisa, né? Para se tornar mais lucrativa. Principalmente depois do enorme prejuízo causado pelo PT nas administrações anteriores. Infelizmente, esse processo foi parado. A Petrobras, agora, já chegou a vender várias refinarias. E tem outras que já estavam em processo de venda. Segundo eles estão dizendo aqui. As que já estavam em processo de vendas vão seguir em curso normal as transferências de seis outros ativos que já estavam com o contrato de venda assinado. Então, o compromisso é respeitar a segurança jurídica dos processos. Pode ter certeza que o Lula vai tentar anular isso no STF, mas, em princípio, deve seguir as vendas que já foram assinadas. Mas, de qualquer forma, essas outras 38 itens que são refinarias, postos e postos de petróleo, coisas que a Petrobras estava vendendo, isso tudo agora já tinha muita coisa que já estava sendo negociada, que já estava em fase de acordo final e agora parou tudo, né? Realmente é muito triste parar isso. Por quê? Porque a gente sabe qual é o interesse do Lula. O Lula quer manter isso na Petrobras porque, sim, ele rouba mais ali na Petrobras. Quanto mais coisa ficar sobre o manto estatal, mais ele consegue roubar dessas empresas estatais todas, né? E, por exemplo, um discurso que o Paul Pratt já fez aqui, ele já falou que a Petrobras vai retomar altos investimentos em cultura, né? É impressionante como é que... a preocupação do pessoal é dar dinheiro para... Cara, você está pagando caro na gasolina, não está? Pois é, sabe o que você está pagando caro na gasolina? A Petrobras já podia estar baixando o preço da gasolina. O petróleo lá fora está caindo de preço, cara. Está caindo de preço o petróleo. Você está vendo a gasolina baixar de preço aí na sua bomba? Não, não está. Não está baixando por quê? Porque a Petrobras precisa investir em cultura, cara. Tem que investir em cultura. É as boquinhas, cara. As boquinhas. Tem muita gente do PT querendo mamar nas tetas do Estado, cara. E você tem que bancar esse tipo de coisa. Por isso, a gasolina já podia estar diminuindo de valor, né? Apesar do Haddad ter voltado com o imposto da gasolina, o preço do petróleo está caindo. Conseguiria já dar um alívio para a pessoa que tem carro aqui no Brasil. Mas, não, tem que pagar os investimentos em cultura. Isso aí é só o início, meu. Espera. Esse conselho da Petrobras está todo na mão do Lula para você ver o que vai acontecer a partir daí. Eles já estão falando aqui de retomar investimentos em áreas abandonadas por gestões anteriores. Sabe que esses investimentos são investimentos ruins. Por isso que foram abandonados. Se fossem bons investimentos, os bons investimentos foram mantidos. O que foi abandonado eram aqueles investimentos políticos. Ah, vamos fazer a refinaria no Estado de não sei quem, que é para privilegiar politicamente o pessoal lá e coisa e tal. Dar dinheiro para as empreiteiras. Pô, as empreiteiras, cara, as empreiteiras é amigo do Lula, cara. Ih, rapaz, o pessoal está numa seca. Há um tempo que eles não conseguem fazer obra com a Petrobras. Mas é, ó, imagina o pessoal da Odebrecht lá, das outras corretoras, que está tudo na Lava Jato. Lá o pessoal já está salivando a essa altura, amigo. Olha só. Não veja a hora do conselho da Petrobras estar todo nas mãos do Lula para começar a festa. E você vai pagar isso na gasolina. Se prepara. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.